Música Olá Talbaté, olá Vaga do Paraíba, estamos começando ao vivo o nosso programa da 6 desta segunda-feira, dia 2 de julho de 2018, vocês já estão vendo nossos convidados daqui a pouco eu apresento a vocês, mas primeiro quero expressar a nossa alegria hoje batemos o México por 2x0 na Copa do Mundo, Neymar e Firmino fizeram os gols o Brasil agora parece que adotou a sequência positiva de jogo, um padrão muito bom fruto aí de termos um grande técnico, o nosso Tite, corintiano Tite, eu que sou corintiano sou suspeito de falar dele e estou torcendo muito pela seleção por causa dele e vamos pegar aí a Bélgica na sexta-feira às 15h, num jogão, a Bélgica venceu agora há pouco o time do Japão, por 3x2 de virada, fiquei até triste de ver os nossos irmãos japoneses lá ganhando de 2x0 e de repente tomarem a virada e já nos acréscimos tomar o terceiro gol, estava esperando que a gente pudesse pegar o Japão aí, mas o time da Bélgica a gente tem que tomar cuidado, um time muito bom também, com padrão e com jogadores de qualidade, né, então isso é importante. Quero mandar aqui um recadinho, né, agradecimento ao pessoal lá da colônia de pescadores de Pindamonha Gaba, que acolheu bem a nossa equipe no domingo, né, ontem, a Cláudia Melo, o Marcelo Pérez e o Luiz Cláudio Daniel, que estiveram aí com os pescadores, né, e com a comunidade Ribeirinha, que saiu de Tremembé e foi até Aparecida, aí para reverenciar São Pedro, né, Nossa Senhora Aparecida, Bom Jesus, né, e agora também a Santa Teresinha. Então a demonstração de fé, de amor, né, chamando atenção aí para o nosso Rio e Paraíba também, né, então durante a semana a nossa programação vai ter essa cobertura jornalística que já virou tradição, né, nós estamos completando dez anos de cobertura aí da Romaria de Barcos, de Tremembé até Aparecida. O povo saiu cedo, né, chegou por volta das seis horas da manhã lá na beira do Rio e chegaram, voltaram para TV Cidade, era mais de nove horas da noite, né, passaram o dia inteiro fazendo essa cobertura lá, cansativa, a gente sabe que... como é, né, porque fomos o primeiro a fazer esse trabalho, né, depois no ano seguinte eu e o Jefinho fizemos a cobertura por terra também, né, então muito bacana a gente ver a comunidade Vale Paraibana se mexendo em torno aí do Rio e Paraíba, né. Esse rio que a gente precisa preservar cada vez mais, porque é ele que mantém a nossa vida aqui nessa região. hoje, gente, dia 2 de julho é o dia do bombeiro brasileiro, né, e pra gente fazer uma homenagem a esses heróis brasileiros, né, que dedicam a vida a salvar as pessoas, né, nos mais diversos sinistros, nas mais diversas ocorrências, nós estamos trazendo aqui o Capitão Cafalpio, ele que é do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, e estamos trazendo aqui integrantes do projeto Bombeiro Mirim de Taubaté, da Associação Bombeiro Mirim de Taubaté, a presidente é Ana Lúcia Faro Gentil, aí daqui a pouco vai chegar o João Victor também, o Patrício, que é auxiliar de instrutor, o Capitão Cauã, Eric dos Santos Oliveira, estamos trazendo o terceiro sargento Maria Luísa Figueira Pereira, Cabo Kelly Raíssa da Silva Moreira e Cabo Cauã, Ezequiel dos Santos, pra gente bater um papo aqui a respeito dessa profissão, né, que trabalha bastante e muitas vezes não é reconhecido como deveria, né, mas primeiro boa noite de vocês aí. Boa noite. Capitão Cafalpio, pra gente começar, a história do Corpo de Bombeiro é rica, né, a gente bem antes da República, ainda no Império, nosso D. Pedro II, né, se não me engano, ele regulamentou a profissão de bombeiros, né, sim. E como que vem sendo essa evolução da profissão de lá pra cá? O Corpo de Bombeiros de São Paulo foi fundado em 1830, né, e ele foi fundado como um grupo, né, de bombeiros na capital e foi depois de um incêndio no convento do Largo São Francisco. Então, de lá pra cá, o Corpo de Bombeiros foi aumentando em número de homens, os equipamentos foram sendo modernizados e hoje nós temos no estado de São Paulo cerca de 10 mil homens de efetivo fixado e quase 9 mil verdadeiramente nas fileiras da corporação. Bom, inicialmente a criação do Corpo de Bombeiros era pra ocorrência, no caso, de incêndio. Sim, somente incêndio. E hoje, além dessa atividade do combate ao incêndio, que ainda eu acho que é o principal, que tem a maior visibilidade, existem outras, né? Sim. Quais são as ocorrências? Bom, hoje cerca de 60% das ocorrências de bombeiros no estado são ocorrências de resgate. Aí temos em sequência as ocorrências de incêndio e o bombeiro também faz ocorrência de salvamento. Então, pessoas que estão em locais de risco, animais em locais de risco e toda série de salvamentos. O Corpo de Bombeiros, além das atividades operacionais, ele faz atividades técnicas, que diz respeito à regularização das edificações. Então, o Corpo de Bombeiros analisa projetos, faz vistoria, para que as pessoas estejam em ambientes seguros. Então, além disso, o bombeiro desenvolve atividades de educação pública e essa atividade de educação pública, através do programa Bombeiro Educador, diz respeito às palestras e aos treinamentos que o Corpo de Bombeiros dá nas escolas e em outros órgãos. Bom, partindo desse espelho que vocês são para a sociedade, para toda a nossa comunidade, alguns projetos até se destacam e acabam sendo originados a partir de então. É o caso aqui da nossa Associação Bombeiro Mirim em Itabaté, né Ana? Isso. Eu gostaria que você contasse para a gente como surgiu a associação, como vocês pensaram em fazer esse projeto. Então, quando surgiu a associação, foi com o Tenente Almeida, né? Ele era tenente aposentado, né? Do Corpo de Bombeiros. Aí ele se aposentou e resolveu fazer o projeto. Aí com o projeto, aí ele ficou. Aí foi quando eu conheci ele e comecei a ajudar, né? No projeto, na cozinha, fazer o lanche para as crianças, que é tudo voluntário. E daí nessa uma de eu estar ajudando ele, quando ele resolveu sair agora, aí ele falou que... Aí ele passou para mim, tinha um outro sargento que estava com a gente, sargento Santos. Aí ele não quis ficar. Aí ele pegou, me chamou e falou, olha, eu vou passar o projeto para você, você aceita? Aí eu falei, eu aceito, falei para ele. Aí foi onde que eu comecei, né? Fiz as documentações e fiz uma nova equipe, né? E estou levando aí adiante tudo voluntário, tudo voluntariado. Aí o Cauã, o Capitão Cauã, a Figueira, a Raíssa já está desde lá, de bem antes de mim até entrar no projeto. Foi em 2015 isso? Foi em 2015. Começou na Fila Aparecida, aí na Fila Aparecida foi para o Conventinho. Aí no Conventinho, foi quando eu entrei, em 2016. Aí no Conventinho, a gente teve um problema lá, fomos para Santa Catarina, a escola Santa Catarina no Parque Aeroporto. Aí de lá agora, tive uma reunião com o prefeito, que lá estava ficando dificultoso para a gente. Aí ele cedeu a CTI para a gente estar fazendo o projeto, fazendo as atividades ali. Vamos colocar o pessoal aqui na nossa conversa, né? Eu falei Cabo Cauã, mas na verdade é Cabo Ezequiel, um bombeiro, né? Isso. Como que você descobriu o projeto? Bom, foi com os dois sobrinhos da Ana, né? Que falavam para mim poder me inscrever, né? Eu fiquei interessado e acabei me inscrevendo no projeto. Raíssa, como que você chegou ao projeto e por quê? Eu vi na internet, uma moça colocou do que ia no projeto. Aí eu peguei e mandei mensagem para ela. Aí ela levou eu um dia para mim ver como que era, aí eu gostei. Terceiro, Sargento Figueira. O que te chamou mais a atenção ao chegar ao projeto no Bombeiro Mirim? Quando eu entrei, já era bem antigo ainda. E eu entrei junto com muitos que agora já se formaram no Bombeiro. E eu entrei por causa de uma amiga minha que tinha entrado. Então a mãe dela falou com a minha mãe. E eu falei assim, nossa, parece interessante, né? Sobre bombeiros e tal. Então eu falei para ela, mãe, eu quero experimentar. Fazer, tipo, para ver se eu gosto. Então eu fui, fiz uma aula, gostei muito. Porque é muito interessante, por causa que eles ensinam coisas para você levar para a sua vida. Mesmo que você não siga a carreira, você vai levar isso para a sua vida. Você vai poder ajudar alguém quando precisar. Capitão... Capitão Cauã, né? Essas coisas que são ensinadas para a vida, né? Hoje, se você saísse do Corpo de Bombeiros aí, do Bombeiro Mirim, o que você já levaria para a vida desse projeto? É, como a Ana estava falando, eu entrei primeira turma em 2015. Comecinho, primeiro semestre. Aí, como eu já fazia parte do projeto de escoteiro, eu estava começando a gostar dessa parte de militarismo, de ordem, respeito, hierarquia e disciplina. Aí eu procurei na região e, como eu morava perto da Vila Aparecida, na época, eu conheci o Tenente Almeida. Foi por onde eu comecei o projeto. Aí, desde então, eu me apaixonei por essa área militar. E eu venho, desde sempre, recolhendo cada vez mais frutos, benefícios que sempre vão agregar na minha vida. Respeito, hierarquia, essas coisas são os primordiais que eu sei que, se você tiver isso, você vai se destacar entre muitos, por exemplo. O pessoal que não tem essa parte de respeito, de comportamento social entre as pessoas, não vai ter aquele foco, aquele objetivo na vida. Eu acho que todos os participantes do projeto que estão lá hoje e que já saíram, vão levar isso para o resto da vida. Esse respeito, essa disciplina que é aprendida no projeto. Capital Cafalco, como que você ingressou no Corpo de Bombeiros? O sonho seu era o mesmo dessas juventudes, dessas crianças que aqui estão hoje? Bom, acho que como toda criança e todo membro da sociedade, eu sempre tive uma admiração muito grande pelo Corpo de Bombeiros. Então, eu não tinha pensado ainda em seguir carreira como oficial até que eu ingressei no Exército, na Escola de Cadetes do Exército. E de lá, eu resolvi prestar a Academia do Barro Branco. Quando eu conheci, realmente, vi que eu poderia ser um oficial do Corpo de Bombeiros depois que eu saísse como oficial da polícia. E eu terminei a academia, assim que eu tive a oportunidade, prestei a prova para ser oficial do Corpo de Bombeiros. E realmente, no meu primeiro dia na Escola de Bombeiros, eu fiquei apaixonado pelo Corpo de Bombeiros. Então, eu já tenho 23 anos de serviço militar, sendo que são quase 15 no Corpo de Bombeiros. E não pretendo sair, eu gosto muito do Corpo de Bombeiros. E realmente, ele desperta essa admiração da população. E, embora muita gente veja simplesmente a parte do incêndio, das grandes ocorrências, e não vê toda a preparação, todo o estudo, toda a disciplina, todo o desenvolvimento de técnicas que tem que ter no Corpo de Bombeiros para você entrar em uma ocorrência, se expor em uma situação da queda, calcular os riscos e tomar as melhores atitudes. Então, o bombeiro, antes dele ser, dele ter aquela vocação operacional, o bombeiro não gosta do termo herói. Porque o herói é aquele que se arrisca, aquele que se põe em perigo, mas parece que é aquele cara que não sabe o que está fazendo. O Corpo de Bombeiros é profissional. Foi o caso do Malês, né? Quem salvou uma criança na França lá, a gente pode considerar, né? Sim, mas o... Foi um caso extremo. O caso do bombeiro, ele é profissional. Então, o bombeiro não entra em uma ocorrência para morrer. Ele entra em uma ocorrência para salvar, para realmente fazer o melhor que pode, dentro das técnicas que ele aprendeu, que ele estudou, que ele treinou. Então, aquilo que ele faz em uma ocorrência, ele já fez centenas de vezes no quartel, nas escolas e no treinamento. Quais são as etapas para se tornar um bombeiro, para seguir na carreira? Então, concurso público para a Polícia Militar. O Corpo de Bombeiros, ele não tem quadro próprio de admissão. Então, o pessoal tem que ficar atento ao concurso da Polícia Militar. Aí, alguns editais abrem lá, está escrito lá, algumas vagas para o Corpo de Bombeiros. Se... Isso depois que ele já está dentro da Corporação Militar. Não, não. Às vezes, tem um edital direto, vagas para o Corpo de Bombeiros. Então, ele abre lá, ele entra, com essas vagas para o Corpo de Bombeiros, ele é designado para fazer o curso na Escola de Bombeiros. Caso ele entre como policial e queira, depois, ir para o Corpo de Bombeiros, ele faz inscrição nos cursos de bombeiros, né? Como soldado, curso de bombeiros para cabe-soldados. Como sargento, curso de bombeiros para sargento. Como oficial, curso de bombeiros para oficiais. Mas, o ingresso para oficial, ele se dá somente pela Polícia Militar. Então, não tem como a pessoa entrar e falar assim, eu gostaria de ser um oficial do Corpo de Bombeiros. Não existe essa possibilidade da pessoa ir direto para ser oficial do bombeiro. Tem que ser oficial da polícia primeiro. Depois, ele faz quatro, três anos de academia da polícia. Aí, depois, ele pode prestar uma prova interna para o Corpo de Bombeiros. Faz mais um ano de curso. Aí, depois, ele se torna oficial do bombeiro. Que bacana. Ana, quais são as atividades desenvolvidas pela Associação Bombeiro Militar ou até? As atividades deles, né? Eles têm os primeiros socorros, tem o TAF, né? Que é a atividade física. Aí, eles têm a apostila, que eles estudam, né? Depois, fazem prova. Aí, dependendo a nota deles, é onde que passa de bombeiro, mirim, passa a ser cabo, né? Sargento, ser sargento. Aí, vai a graduação. Porque eu quero continuar no que o Aumenta já fazia, entendeu? Então, ele deixou umas coisas para mim. Então, eu quero continuar nessa linha. Que é como o Capitão Calão falou, né? Que ele já quer a carreira militar. Então, é como a gente fala. Dali, pode sair... As crianças do bombeiro e mirim podem sair com o militarismo. Como pode ser um advogado, uma enfermeira, mas ali a gente está para ensinar a hierarquia e a disciplina. O respeito, é o que a gente exige deles ali. Essa hierarquia e disciplina, que é difícil, né? Mantendo a sociedade hoje a nossa, né? O interessante é que o programa Bombeiro Minim aqui da associação, entendeu? Não tem nenhum vínculo com o corpo de bombeiros militares. No passado, o corpo de bombeiros, ele tinha dentro dos quartéis o programa Bombeiro Minim. Que era justamente muito próximo do que a associação, do ideal da associação. E esse programa foi extinto pelo corpo de bombeiros. Porque, por alguns motivos, a gente conseguia atingir pouco número de crianças, né? Então, uma turma de 20 por ano. Os custos eram muito elevados e ainda tinha a responsabilidade de se manter crianças no quartel, né? Então, isso... Essa responsabilidade que, muitas vezes, ela ia além daquilo que o serviço do bombeiro, ele... O escopo da atividade do bombeiro. Ainda há o programa Bombeiro Minim em alguns quartéis, mas ele está sendo gradativamente substituído pelo programa Bombeiro Educador. Que é um programa onde o bombeiro vai até as escolas e dá palestras e forma que elas cresçam um minicurso, né? Bem mais enxuto. E... Mas ele consegue atender muito mais crianças. Então, essas iniciativas da sociedade, né? De formar essas crianças, a gente sabe que isso... Crianças e adolescentes, né? Já. Jovens, né? Esses jovens... A gente sabe que dá muito resultado. Os jovens, eles têm essa sede de um direcionamento para alguma coisa que é produtivo. O jovem, ele tem essa necessidade de ter uma direção para aquilo que na vida dele realmente faz a diferença. E a atividade de bombeiro, né? Graças a Deus, é uma atividade que é bem aceita pela sociedade porque ela é um serviço que faz a diferença na vida das pessoas, né? É... Inclusive, acho que é assim... Não há mais... A que tem maior credibilidade é o mundo das, né? É... Algumas pesquisas de... Que não tem caráter científico, mas tem caráter ilustrativo. O Corpo de Bombeiros já há alguns anos, né? Há muitos anos. É a profissão com maior credibilidade no Brasil. A gente tem muito orgulho disso aí. Mas não é muita responsabilidade nesse caso? Sem dúvida. Sem dúvida que é responsabilidade. A gente sabe que muitas vezes as pessoas que dão a credibilidade para o Corpo de Bombeiros, né? Eles têm somente aquela visão do heroísmo, aquela visão das grandes ocorrências, né? É por isso que o Corpo de Bombeiros, ele se empenha não para manter a credibilidade, mas para fazer o serviço de forma técnica, de forma eficiente. De melhorar a cada dia. Porque a gente sabe que não é fácil você entrar num incêndio, você ter uma vida na sua mão, ou você ter uma vida indiretamente na sua mão, quando vai fazer uma vistoria, né? A gente sabe dos casos de incêndio com vítimas e isso também são vidas nas mãos do Corpo de Bombeiros. Então, a instrução, a técnica, a disciplina, a hierarquia, o treinamento, o condicionamento físico, são muito importantes para que o Corpo de Bombeiros mantenha essa credibilidade. Bom, a gente está falando e homenageando os nossos bombeiros aqui de todo o Brasil, especialmente da nossa cidade. Nós temos três corpos, né? Então, até três quartéis. Três quartéis do Bombeiro. Temos o primeiro deles, né, que foi o do Bom Conselho, que foi fundado em 1970. Depois o segundo do Anemília, que é onde fica a sede da administração da nossa micro-região aqui, né, Taubaté, Caçapapa, Campos do Jordão, os municípios em volta. Que ali na Vila São José, a gente chama de Posto de Bombeiros do Anemília, mas o bairro ele fica na Vila São José. E temos a base do Quiririnha agora, né, inaugurada há dois anos, e que ela presta o atendimento mais naquela região do CK, a Piquiririnha, aquele lado da cidade. Bom, nós estamos com 300 mil habitantes. É o suficiente para na cidade, capitão? Bom, a gente, eu costumo dizer, né, que bombeiro, todo mundo vai dizer que nunca é suficiente. Então, há momentos que nós temos cerca de 20, 25 ocorrências de fogo em mato simultâneas na cidade. Só que nós não temos como manter 25 quartéis, né, porque fica muito pesado para a população pagar 25 quartéis do Corpo de Bombeiros. Então, a gente treina as brigadas municipais, a defesa civil do município ajuda demais a gente. E, para a maior parte dos atendimentos, né, então, o Corpo de Bombeiros, três quartéis são suficientes. E, se a gente comparar com outros locais do estado, o Talbot até está muito bem servido no Corpo de Bombeiros. Então, temos um efetivo aqui treinado, capacitado, temos normalmente cinco viaturas à disposição, sendo três viaturas de incêndio e dois resgates, sendo que o SAMU ajuda muito. Agora, o SAMU tem assumido boa parte das ocorrências do resgate. Isso liberou o bombeiro para outro tipo de ocorrência, né? Isso, libera o bombeiro para outro tipo de ocorrência. E o SAMU também tem médico à disposição e ele trabalha muito integrado. Eu queria até elogiar a administração municipal, a administração do SAMU, que compôs com a gente muito bem, foi uma integração muito positiva para a população, principalmente. Qual foi a ocorrência que te marcou, se você fosse lembrar hoje, assim, nesse tempo de carreira? Várias, tem várias ocorrências. Cada uma chama a atenção por um aspecto, né? Então, eu fui em vários incêndios em indústria, que são grandes e chamam a atenção pelo vulto. Algumas ocorrências com produtos perigosos, que chamam a atenção pelo risco, né? E duas, teve uma ocorrência recentemente na fibra, que um funcionário caiu num tanque defluente, foram alguns dias para tirar, mas teve uma ocorrência que logo que eu cheguei no Vale do Paraíba, um soterramento lá em Guaratinguetá. Eu estava de serviço e havia três pessoas desaparecidas. A gente foi cavando, tirando a terra, né? Havia risco de novos escorregamentos, que podia soterrar todo o bombeiro, então é uma operação com muito risco. E conforme a gente tirando a terra, tinha que monitorar para saber se não estava solapando aquele monte de terra que podia cair sobre os bombeiros ainda e sobre a ocorrência. Havia vazamento de gás, que eram casas, então tinha gás que tinha vazado da cozinha, então era muito risco. E tiramos uma senhora de aproximadamente 80 anos, e faltava tirar uma mãe e um filho. E nós achamos os corpos abraçados, a mãe e o filho pequeno. Até hoje eu lembro da imagem, foi uma coisa que me marcou muito, uma operação delicada, com muito risco. E achei a mãe e o filho abraçados, soterrados numa ocorrência já sem vida. Até hoje eu lembro dessa ocorrência, que é uma coisa que me marcou muito. Bom, o século XXI traz novos desafios, né? Que não pode parar, né? Acho que o principal é a qualificação sempre, né? Sempre. O Corpo de Bombeiros tem investido muito em tecnologia. Então, na parte de prevenção, todas as vistorias e as análises estão migrando para o sistema digital. Então, esse processo também começou há dois anos. Hoje as análises são feitas por computador. As vistorias, os historiadores têm tablets para marcar, para colocar as irregularidades. Os documentos já são anexados de forma digital. Então, isso melhorou muito o cadastro e a conferência da parte técnica do Corpo de Bombeiros. A escola de bombeiros tem usado cada vez mais equipamentos melhores. Tem as técnicas de salvamento veicular. Agora, há veículos híbridos com grande tensão naquela bateria, né? Aqueles veículos elétricos. Se o Corpo de Bombeiros colocar a ferramenta lá, isso causa um acidente. Então, tem que conhecer muito bem aonde você vai cortar o carro, os novos materiais, pré-tencionadores de cinto de segurança, quais são os pontos mais frágeis para você fazer o corte nos veículos, para tirar uma vítima da ferragem, por exemplo. Tudo isso a gente estuda. São também os equipamentos, os desencarceradores têm ficado cada vez mais técnicos, né? São equipamentos melhores, mais avançados. Recentemente, a escola de bombeiros adquiriu também, Franco da Rocha, essa escola de bombeiros, ela adquiriu uma pista de treinamento de incêndio, que é a única do hemisfério sul, e só tem mais quatro no mundo, então, de altíssima performance. Então, tive a oportunidade de passar um treinamento lá. Você simula realmente as situações de incêndio. E há evoluções, né? No nosso equipamento de proteção individual, no nosso equipamento de proteção respiratória, no capacete, nas técnicas. Então, porque, na verdade, a sociedade evoluindo, cada vez os materiais, eles queimam com mais facilidade. Então, há muito plástico, né? Então, ele queima muito rápido. Então, o modo como o incêndio era há 30, 40 anos atrás, não é mais hoje. Então, o incêndio hoje, ele se propaga com uma velocidade muito maior, e o Corpo de Bombeiros tem que estar apto a essa resposta. Então, o Corpo de Bombeiros está sempre inovando na busca de novas tecnologias, para atender melhor, com menos efetivo, com mais eficiência, veículos melhores, e para atender melhor a população. Para a gente terminar com o senhor, é dia 2 de julho, aniversário do Corpo de Bombeiros brasileiro. Que mensagem o senhor deixa para a comunidade, para os jovens que estão aí no Corpo de Bombeiros berim, que querem seguir a profissão, e para os amigos, né? Que já atuou na profissão. Por favor. Bom, primeira coisa, agradecer à população a confiança que a população deposita no Corpo de Bombeiros. Muitas vezes, o Corpo de Bombeiros, ele é... A gente brinca... A gente leva a esperança para quem mais precisa dela. Então, às vezes, a viatura do bombeiro é a última esperança de uma pessoa, e a gente sabe a responsabilidade que é. Então, primeiro, agradecer essa confiança que a população deixa na gente. Então, um lembra que a gente encontra nas frases dos Corpos de Bombeiros, nos quartéis, inclusive na nossa sede do Quartel do Vale do Paraíba, tem lá. A sua esperança em nós, e a nossa em Deus. Então, o Corpo de Bombeiros sabe que somos homens, somos limitados, somos frágeis, e temos que levar essa força. Para aqueles que estão no Bombeiro Mirim, a minha dedicação, o meu conselho é que estudem e se preparem. Ainda que vocês não queiram ser bombeiros, mas tudo aquilo que vocês forem fazer, façam com o amor e com o respeito que um bombeiro tem com a sua profissão. Se dediquem, estudem, se preparem, porque se você estiver preparado diante do desafio, se você crescer diante dos problemas, o problema não cresce diante de você. Então, se preparem, treinem, estudem, se dediquem naquilo que vocês forem fazer. E para os meus amigos bombeiros, sem dúvida que tenho muito orgulho de ser bombeiro. Eu só deixo aí um abraço fraterno para os meus irmãos bombeiros, e dizer que tenho muito orgulho de ser um de vocês. Muito obrigado. E leve aqui a nossa homenagem também a todos da corporação. E já que você falou em frase, eu gosto muito de um que tinha ali na frente do bom conselho, que falava, quem não vive para servir, não serve para viver. Era a mensagem que tinha aqui no nosso corpo de bombeiros. Espero que volte ali também. Essa mensagem do corpo de bombeiros está muito bonito também agora. Voltou a cor vermelha. Fiquei feliz mesmo. Capitão, muito obrigado. O senhor fique à vontade também. A gente vai fazer a troca aqui rapidinho. Vai entrar aqui o nosso auxiliar do instrutor João, Victor Patrício. Pode ficar à vontade para se retirar também. Muito obrigado. Até mais. Bom programa. Até mais. E a gente continua o programa ao vivo aqui, gente, porque o nosso programa é assim mesmo. A gente vai fazendo o programa das seis aqui na TV Cidade nesta sexta-feira, dia 2 de julho de 2018, falando sobre o corpo de bombeiros, né? Falando sobre essa profissão, como eu disse para vocês. João, Victor, Patrício agora é aqui com a gente também, né, João? Sim. E a gente conversando aqui, você acompanhou um pouco aí o Capitão Cafal, falando sobre esse sonho da profissão, né? Todo mundo aqui tem noção também das dificuldades, como o próprio Capitão relacionou, porque não é fácil primeiro toda a formação que tem que ter, né? E os desafios do dia a dia, cada dia com uma situação diferente aí, uma ocorrência diferente. Ah, eu tenho um pouco mais de noção, né? Como a gente ajudou no Grupo dos Lumeiros o ano passado, eu peguei um acidente, então a gente, você acaba vivendo um pouco mais daquilo de um treinamento, não só aquilo que você faz com os seus amigos. E foi um acidente, a gente ficou aproximadamente 40 minutos com duas vítimas, uma presa no carro e a outra foi arremessada do carro, então a gente, estava aí eu e mais dois bombeiros mirins e um bombeiro civil formado, a gente fez os primeiros socorros, os primeiros atendimentos até a chegada do bombeiro. Onde foi isso? Foi ali perto do Telenorte. Eu acho que eu cheguei a ver essas imagens. Nesse momento, as pessoas respeitaram a sua posição de bombeiro mirim? Atenderam ao pedido? Sim. A gente chegou, a gente foi os primeiros a chegar no local, depois veio a multidão, então, muita gente ainda estava meio assim, questionou um pouco a nossa atitude, a que a gente estava fazendo, principalmente a mim, que eu estava assumindo a cabeça da vítima, então, muita gente estava insegura ainda, não sabia, não conhece muito o projeto e acabou acontecendo que tinha algumas pessoas que estavam com pé atrás ainda sobre isso. Quer dizer, essa noção que o nosso instrutor teve, o João Victor, foi aprendizado das aulas, que aí até no dia, como tinha o outro, o sargento que estava com a gente, que dava a instrução para eles, estava lá junto, ele e mais uma, o sargento Diego e a Juracy, que estavam juntos na hora, então, quer dizer, tinha dois adultos, e tinham os dois, o primeiro mirim, então, ali eles conseguiram até a chegada do resgate, eles conduziram ali, que, no tanto, depois eles foram homenageados, pelo trabalho deles ali, para estar socorrendo ali, dar os primeiros socorros, aí depois eles foram homenageados, aqui na Câmara Municipal. Quer dizer, parabéns, né, a Câmara, que teve essa sensibilidade, de homenagear os nossos primeiros, que a gente, né, todo, né, foi o ano passado, foi o primeiro ano da gente, a gente se juntou, com a turma da Unidos pela Fé, que eles fazem o apoio aos romeiros, né, e daí a Marilda, que é a presidente da Unidos pela Fé, ela veio me convidar, aí eu falei, vamos, né, é um ajudando o outro, né, e isso vai ser bom, porque vai ser uma experiência, para os bombeiros mirim, né, de estar ajudando ao próximo. Aí, no primeiro dia, né, Patrícia, no primeiro dia, à noite, a gente, no segundo, no segundo ou no terceiro dia? A gente lá, durante o dia, eu ficava com os bombeiros mirim, e à noite, ficava eu e os bombeiros, né, civil, militar, que adultos. E nesse dia, como ele, como ele é meu filho, aí ele estava lá comigo. Aí, daqui a pouco, assim, eu só escutei na hora, o barulho, e só vi o carro capotar. Quando eu fui ver, ele, o outro, o primeiro mirim, e os outros dois adultos, já estavam lá, do outro lado da luta, já estavam fazendo, os filmes de São Paulo, né. Capitão Cauã, lá no projeto, vocês aprendem também, noções de civismo, né, nós estamos vendo aí, na Copa do Mundo, às vezes, passa lá a imagem, tem jogador que não sabe cantar o hino nacional, né. Que noções são essas, além de cantar o hino nacional, que vocês também aprendem nessa área? A gente foca bastante na parte patriótica, patriota do cidadão, né. Aí a gente tenta pegar toda a cultura do país, e transmitir para os jovens, para que eles tenham, pelo menos, o conhecimento básico do país, por exemplo, o próprio hino nacional, como o senhor mencionou. Ele, não era, os jovens não sabiam o canto, a letra dele. E lá, toda atividade, no começo e no fim, nós praticamos o hino nacional, para que seja cobrado dos jovens isso. Isso acaba trazendo para o jovem um símbolo patriota maior. Terceira Sargento Figueira, as atividades físicas, né, também são lecionadas, também são administradas para vocês, né. No caso, ainda tem aquela questão, né, de preconceito com a mulher. Dentro do Bombeiro Miriam, você enfrenta isso, ou tira de letra? Está deixando os homens para trás, lá na hora de fazer os exercícios físicos? Na verdade, na verdade, lá é bem cobrado isso, para ter igualdade, claro, sempre priorizar para ajudar as mulheres, sempre apoiar elas, mas nunca tem esse negócio de, ah, mulher é frágil, mulher é... Não, lá não tem esse negócio. Lá, que nem, tem muitas meninas, como eu, que são terceiros sargentos, segundo sargento, como o Capitão Cauã, ele é capitão, ele já estava lá há bastante tempo, mas as mulheres também são bem priorizadas lá. Você faz uma coisa, você... Já, se você faz uma coisa errada, você também é cobrado, é a mesma coisa. Não tem esse negócio de priorizar as mulheres, que elas são frágeis, que elas são... Não tem isso. Bacana, parabéns. Cabo Raíssa, eu sei que o acompanhamento também, escolar, né, com as notas, é uma das premissas aí do projeto, né? Como que você era antes de entrar no Bombeiro Mirim, na escola, e o que mudou depois do Bombeiro Mirim? Melhorou as notas ou pioraram? Melhorou as notas e o comportamento na escola. Cara, antes era bem ruim na escola. Aí eu entrei no Bombeiro, melhorou as notas e o comportamento. Que bacana. Que escola você estuda? Anitta Ribas. Anitta Ribas é em... Não, não, desculpa, no Gentil. Gentil de Camargo. Isso, no Gentil. Olha, então um abraço pessoal do Gentil também, de Camargo, né? O nosso... Ezequiel, né? Cabo Ezequiel? Sim. Não esqueço, gente, eu falei pra você que eu esquecia, né? O que mudou pra você fazer parte do Bombeiro Mirim? Então, é que meu... Meu comportamento antes já era... Era um pouco pior, né? Era mais ou menos na vida. Daí eu comecei na cara, né? Comecei a frequentar o Bombeiro, daí meu comportamento melhorou. Com as minhas atividades. Eu achei que melhorou muito. O comportamento, tudo. É uma que... O que você aprontava antes que você não apronta mais? Vixe, agora... Colocar na... Na ponta do lápis, porque daqui a 10 anos você vira de novo a entrevista e fala, nossa, mudei mesmo. Então, mas assim de cabeça eu não vou lembrar muito, não. Bagunçava muito na escola? Bagunçava demais na escola. Era disciplinado em casa? Era. Mais um, mais um item. E agora? Rumo à cama? Agora, quando precisar em casa eu ajudo a lavar a louça. Faço tudo. Ana, quantos jovens hoje participam do projeto? De onde são? Então, a gente tem as crianças de 7 a 10 anos e de 11 a 17 anos, né? Então, agora a gente está com 70 crianças. 70 crianças? 70 crianças, né? Tanto dos pequenininhos como dos grandes. A gente está com 70 crianças agora. E qual é o perfil dessas crianças, desses jovens? Ah, é mais... As crianças não são carentes, né? Tem umas lá que são bem carentes. Então, a mãe fica sabendo do projeto, vai procurar por quê? Porque tem idarquia, disciplina, então eles vão procurar também nessa área. Daí já tive casos de bombeiro mirim lá, de um exemplo, está todo dia na diretoria e depois que entrou no projeto, melhorou nota, melhorou comportamento, então melhorou relacionamento, às vezes, com pai e mãe dentro de casa, né? Então, a gente está agregando aí 70 crianças agora. Bom, você também tem trabalhado a família nesse contexto? Também. A gente tem uma parceria com o Conselho Tutelar, né? Ah, que bacana. Entendeu? A gente tem uma parceria com o Conselho Tutelar e a gente acaba, né? Trabalhando com a família também, não só com as crianças, mas com a família também, né? Quer dizer que aí, se você contar vezes três, são mais de 200. Então, E dez pessoas aí. Exatamente. E a gente está assim, não é muito divulgado o projeto, mas mesmo assim, a gente está tendo muita procura, né? Porque, no tanto, eu estive com o prefeito, conversando com o prefeito esses dias, a gente está na CTI, ótimo lá, a CTI. Então, a gente está vendo aí com o prefeito para arrumar um lugar para a gente, para a gente fixar para não ficar, né? Cada ano, a gente está em um lugar, né? Fixar num lugar só. Aqui é o Bombeiro Merino. Hoje, a falta de sede própria ainda é a maior dificuldade como vocês. Ainda está sendo uma dificuldade pela falta, assim, pela demanda, né? A demanda que vem vindo, então, ainda está uma dificuldade para mim. Bom, o prefeito é importante nessa hora, né? Mas os nossos vereadores também. A entidade sendo registrada, legalizada, tudinha, né? De repente, tem algum vereador aí que possa acolher, né? O projeto e fazer uma aproximação com os empresários da cidade também, se a prefeitura de repente não pode, mas de repente algum empresariado aí pode arrumar uma sede aí, né? Mas o prefeito, ele já, eu estive conversando com ele a semana passada, né? Eu quero até oportunidade de agradecer. agradecer. Eu falo muito de ele, né? o Ant Junior, né? Quero agradecer ele, ele me deu uma atenção muito grande, né? Que eu falei com ele num dia, à noite, até foi pelo ATS, no outro dia, ele já, ele falou pra mim, no mesmo dia, à noite, ele falou, amanhã o Paulo Salinas é em contato com a senhora. No outro dia de manhã, o Paulo Salinas já entrou, a gente já foi lá ver um lugar pra fazer, né? pra sede e ele já tá empenhando nisso. É outro, né? Falando do vereador, outro vereador que meio que padrinho, ele é padrinho, vamos dizer, do Bombeiro Murim, mas ele não vola muito a política, é? Fora a política. Mas já me ajudou muito também o vereador Diego, presidente da Câmara, né? Parabéns, Diego. O Diego Fonseco. Então, ele me ajuda muito, né? Assim, às vezes preciso pôr lá, ó Diego, tô precisando de tal coisa, ó, a gente já, aí ele já faz ofício, já manda, o Luciano, que é assessor dele, é, Luciano Marcones, é meu vice-presidente agora, ele entrou comigo agora esse ano, né? Então, assim, graças a Deus, eu tô tendo apoio deles ali, do prefeitura de Júnior, do, do Diego, né? e também, o Dentinho também me ajudou na, na, na formatura deles do ano passado, né? E junto com a turma da Unidas pela Fé, o Diego me ajudou, o Dentinho me ajudou, o vereador Dentinho. Então, agora acho que vai dar uma caminhada. Vamos lá, auxiliar de estrutura, o João Victor, pretende continuar na carreira, seguir a carreira militar, carreira civil, bombeiro? É, como eu venho sempre realizando isso, faz tempo já, eu tinha uma coisa em mente, saiu depois que eu conheci o projeto, peguei um, vamos dizer assim, um amor pelo militar, então, eu quero seguir, entrar no exército, agora eu me alistei, então, vou entrar no exército, quero seguir carreira no exército, como engenheiro mecânico, então, como o comandante tinha falado aqui, é sempre estudar, e buscando o nosso futuro melhor aqui, porque a sociedade, hoje em dia, infelizmente, está perdida aí, em cada esquina, né? Então, a gente prioriza muito, a gente fala para eles lá, que é, tem que estudar, tem que pegar firme, não é desanimar, não vamos começar alguma coisa, e parar no meio do caminho, sempre começar e terminar, porque tudo que tu para no meio do caminho, fica no meio do caminho, às vezes é pior. Cabo Ezequiel, pretende seguir na carreira, pretende ter outra carreira? Sim, eu peguei um amor também, pelo militarismo, e pretendo seguir agarrando o exército também, peguei um carinho por esse lado, do militarismo, e quero seguir também, como cargo de militar. não tem um cargo específico ainda? Não, ainda não. A Raíssa tem? Quero seguir a carreira de bombeiro mesmo. Carreira de bombeiro? E quanto tempo você acha que vai, você tem quantos anos, mal lhe pergunto? Dezessete. Quanto tempo você acha que vai chegar na, aí na, na profissão mesmo? Ah, são uns dezenove, eu acho, né, porque tem que fazer, cursos, as coisas, para, para entrar no bombeiro. A Figueira, também, pretende seguir, ou pretende ir para outro rumo? Bom, ainda não me decidi direito, mas, eu gosto muito do militarismo, eu amo o que eu faço no bombeiro menino, e se for perseguir alguma coisa do militarismo, eu gosto muito da aeronáutica. Sim, eu gostaria muito de entrar para a engenharia aeronáutica. O nosso capitão? É, eu gostei mais da parte técnica, como a engenharia, como foi mencionado, parte informática, ou, também puxar para a parte de campo, como a própria aeronáutica, quando eu vou fazer picar, eu puxaria para essa área, da aeronáutica. Bom, está todo mundo se preparando aí, no caso, para se ingressar, e os estudos, como que estão, está todo mundo bem na escola? Sim. Olha, tem gente como um do mundo. Bom, pelo menos aí, o capitão, o Cauã, a gente sabe aí, que foi o primeiro lugar, na ETEC. Foi esse ano? Foi, o começo desse ano. Ano passado, eu ia fazer a prova da EPICAR, só que já tinha passado o período de inscrição. Até que eu estava conversando com o nosso comandante, ele estava me auxiliando, só que nós perdemos a data, aí eu comecei a procurar uma escola, que puxava também o curso técnico. Aí eu achei a ETEC, que agora eu escolhi a parte de administração, curso de administração integrado ao ensino médio. Aí eu prestei o vestibulinho no começo desse ano, e assim que eu prestei, já saiu o resultado do Ezequiel. E eu não sabia que eu tinha me classificado com o Ezequiel. E como a... Ezequiel, décimo quarto. Décimo quarto. Eu empatei com algumas colocações lá, por causa das notas, ficaram iguais. Aí, aí eu comecei a estudar no Ezequiel, eu cheguei aí um dia na aula. Aí, no próximo dia, já saiu o resultado da ETEC. E eu não esperava passar. Aí, quando eu vi a classificação, eu acabei ficando em primeiro. aí eu fiquei muito feliz, meus pais me parabenizaram, tudo mais. E agora eu estou estudando lá. Parabéns, né, e leve também os nossos abraços ao pessoal da ETEC. Só esqueci o nome do diretor, já teve aqui. Borelli, exatamente. Eu fizemos uma reportagem lá, quando da ocupação, depois do ano passado, o Borelli veio aqui falar também das inscrições para a ETEC. Então, eu fico feliz que você fez a inscrição e passou em primeiro lugar, aí no curso técnico. Ana, esse projeto, ele tem algum apoio financeiro de algum lugar? Como que é feito? Não. A gente não tem apoio financeiro. Então, a gente é tudo voluntário. Aí tem os instrutores, né, aí vai, conversa com um, daí um vem e dá o suco, outro vem e dá o pão, outro vem e dá, né, o presunto, o queijo e assim a gente vai. Aí tem as mães também, que ajudam, né, ajudam também a coisa para a gente poder fazer o lanche deles. E graças a Deus, aí a gente tem conseguido aí umas pessoas aí que estão ajudando a gente. Agora, como não tinha que estar aqui, eles que são mais velhos, antigamente não tinha esse negócio de... O último sábado do mês, a gente faz o aniversariante do mês, né, então, daí tem a... a Vívio, que ajuda a gente, ela dá os salgados, né, aí tem a... esqueci agora, a padaria, ela dá... Ajuda a lembrar aí, gente. Lembra aí. A padaria eles dão o bolo, né, então a gente faz aquela festa no final do mês para os aniversariantes do mês. O João Vitor deu a risada aqui, por acaso, o aniversário dele agora não foi esses dias? Não. Ou tá esperando, aguardando para poder comemorar? Foi de alguém, não lembro do que ele, foi de alguém esses dias. Por causa da greve, ficou alguns aí pendentes, aí, aniversários para trás, que... no último a gente faz a festa, depois a gente dá um banho, assim, né, jogar água nos aniversariais. Então ficou alguns aí pendentes, mas já foram pagados alguns e tem para pagar ainda. no final do mês. Ah, então tem aí o... o trote, né? Ele é o trote soledário, né? é o trote soledário. Porque teve gente que escapou disso. Teve. Achou que escapou, né? Ah, vou lá agora. Então, é bom deixar esquecer, que daí pegue todo mundo de surpresa, assim. Pois é. O meu passou, o meu foi agora, esse fim de semana, ninguém tacou, graças a Deus. Olha, deixa eu dar um banhinho. É, eu tenho azar, né? Porque o meu aniversário é no final do ano. É eu, a Figueira e mais uma pessoa que faz aniversário só. Então, a gente é o que sofre mais. Sempre lembram, né? Quando, que dia da semana que é realizada as atividades? É todos os sábados, das 10 para as 8 ao meio-dia. no clube da CTI. No campo da CTI. No campo da CTI. Esse parte. E nessas atividades que vocês fazem, além do civismo, na noção de cidadania, educação física, o que mais os jovens, as crianças têm? eles têm também a parte, né? Fazem uma parte, a gente sai, até o capitão Cafalque já deixou para a gente usar lá quando a gente precisar o corpo de bombeiro. Eles fazem o rapel, né? É o que eles fazem lá, tem que lembra aí, Patrícia? o rapel? Ah, é uma... É sair um pouquinho daquele treinamento para ir para a prática. A gente... que é como tentar colocar uma situação como uma situação real para eles, para ver como que eles vão se sair com uma pressão ou com algo do tipo. Então, a gente faz o rapel, faz... Agora, não sei. Antigamente, estava planejado para fazer um rapel na água, também, a gente não foi. Depois, tem a parte aquática que eles não fizeram ainda, tem que fazer um pouco com eles, que tem alguns lá que não sabem nadar, então tem que ensinar também. São essas coisas, assim, que são priorizadas. É sair um pouco da área de treinamento para ir para um pouco da prática para ver como que é lá o mundo lá fora. Porque se você pegar uma situação de risco, um acidente que tem muita gente, você tem que saber lidar com aquele... com o acidente e saber lidar com as pessoas que estão em volta. É complicado lidar com as pessoas. Pois é. Principalmente em um setor em que vocês também atuam, né? Educação no trânsito, né? Educação no trânsito. A gente teve, né, agora o Maio Amarelo, aí a gente fez uma... a gente ajudou, né, a turma do trânsito aqui na Praça Santa Terezinha e nós, no Isamarelo. Então a gente procura fazer atividades com eles lá dentro, né, porque eles têm a prova, tem a atividade, a teórica e a prática, né? E agora esse mês amarelo, mês de Maio, que foi o mês amarelo, a gente veio aqui para Santa Terezinha e fez um trabalho ali junto com o pessoal do trânsito. Bom, e falando em educação no trânsito, eu quero deixar frisado aqui que a Prefeitura, o Ministério Público, inclusive, que pediu a retirada da lombábola, né, na entrada do Bom Fim, eles podem ter erros, né, e podem ser responsabilizados nesse caso. Mas também por falta de educação, né, das pessoas não saberem identificar lá as placas de trânsito, muitos acidentes acontecem, né? Infelizmente aconteceu com o Sr. Carlinhos, né, lá na rotatória do Bom Fim e agora ontem completaram sete dias dessa morte, né, trágica morte, precisou o Sr. Carlinhos de morrer, um senhor de 62 anos que deixou a família, os amigos tristes, né, ele que é do bairro Santa Fé, na entrada do Bom Fim e aí agora retornaram com a lombada, de acordo com as especificações, né, mas nem precisaria precisaria ter a lombada se realmente todos que estão no trânsito soubessem seguir, né, a sinalização e cumprisse, né, com o dever de respeitar o ser humano em primeiro lugar e não a máquina, né? Ele estava num local visível, né, em plena luz do dia e infelizmente um cidadão parou, o outro veio e atropelou esse senhor que deixou a família aí arrasada, né, inclusive o irmão doente também que dependia dele para poder ajudar. Então, o trabalho que vocês fazem de educação no trânsito é muito importante. É, André, eu vou falar para você, no dia que a gente fez esse trabalho com as crianças, junto com o pessoal do trânsito, da criança do Terezinha, aí é que você, é como eu falo, é a hora que você está ali fazendo o trabalho e você vê a falta de respeito e educação desse povo no trânsito. É isso, né? Vocês foram homenageados agora recentemente na Câmara? Fomos. Como que foi a sua homenagem? Foi a moção de aplausos, né, que a gente homenageou pelo trabalho, né, foi muito bom, foi o Diego, o Fonseca, o H, o presidente da Câmara que fez essa homenagem para a gente. Bacana. Então, parabéns, Diego, por reconhecer o trabalho dos bombeiros milímetros aqui de Taubaté. Bom, para a gente terminar, João Victor, que mensagem você deixa nesse dia do bombeiro? É, não para eles que continuem nesse ramo, né, vamos seguir com o projeto, é um projeto bacana, Parabénsão, a todos os bombeiros de todo mundo, que a gente sabe que não é uma coisa fácil ser bombeiro, sofre muitas críticas, como o bombeiro que foi lá em São Paulo, que foi salvar o cara, o cara caiu, alguns vêem como crítica, outros vêem como erros, então, é uma profissão difícil, uma profissão que você tem que ser determinado e tem que ter muita responsabilidade naquilo que tu faz, porque senão, você tem que proteger a sua vida e a vida de outra pessoa também. Então, quero deixar os parabéns para todos esses guerreiros aí. Cabo Cauã, Cabo Anzequiel, né? Bom, queria deixar os parabéns para todos os bombeiros, para que, né, continuem nesse rumo que a gente não sabe que não é uma coisa fácil, né, de se fazer. Então, queria deixar os parabéns para todos os bombeiros. Cabo Raíssa. Quero deixar uns parabéns para todos os bombeiros, que continue assim, salvando vida e... terceiro sargento Figueira. É, como todo mundo aqui, eu queria deixar os parabéns para todos os bombeiros, porque todo mundo sabe que não é uma coisa fácil ser bombeiro, você arriscar assim, a sua vez, mesmo você sabendo o que você vai fazer, você está se arriscando para salvar outra pessoa. E eu queria agradecer a dona Ana, o Patrício, por ajudar a gente com esse projeto, a dar um rumo para a vida de muita gente que não sabia para onde ir, e agora está seguindo, vai seguir o militarismo, e é isso. Capitão Cauã? É, como todos, parabenizar esses heróis que nós temos no país, né, e como o Capitão disse, não esperamos que sejamos heróis, só tentamos fazer o nosso melhor possível, sempre damos ao máximo para exercer a nossa função, né, e é muito gratificante ser reconhecido pelas nossas atitudes, e isso não tem valor para nós. Obrigado de verdade. Presidente Ana Lúcia, além da mensagem final aí para os pombeiros, para os jovens, né, para a nossa comunidade, deixe também aí os contatos para que as empresas e o comércio possam ajudar também. Então, aqui quero agradecer, né, ao Capitão Cauã, ao Capitão Figueira, Desculpa, o Terceira Lúcia de Figueira, Cabo Raíssa, Cabo Ezequiel, ao auxiliar do Estrutador aqui, Patrício, né, por confiar no projeto, né, e estar ali fazendo parte dele. E também quero parabenizar o bombeiro, né, que salva vidas, está ali, não é fácil, eu que agora entrei, né, quero parabenizar também o Tenente Almeida, que graças a ele eu peguei mais amor, né, nessa profissão e me tornei presidente aí do bombeiro, não é fácil para despreensar, mas é o que eu amo fazer, né, e o contato, é, tenho contato 991-6270-44, que é o meu, né, e tenho, quem quiser também pode entrar no Face, Associação Bombeiros Mirim de Itaubaté, que lá está tudo, ah, o histórico, aonde que é, tudo certinho, ó. Bom, quero agradecer aí aos integrantes, né, do Associação Bombeiro Mirim de Itaubaté, conhecido como Bombeiro Mirim, a Presidente Ana Lúcia, Auxiliar Estrutor João Victor, Capitão Cauã, Terceiro Sargento Figueira, a Cabo Raíssa, a Cabo Ezequiel, né, esqueci alguém? Não, né? E mandar um abraço aí para o nosso primo, Luiz Fernando, que quando foi bombeiro militar, era conhecido como De Paula, hoje é bombeiro civil, na flor daqui de Itaubaté, né, mas continua aí, enganjado com os princípios, com os ideais, sempre do Corpo de Bombeiros, né, então, um abraço para você também, todos, que compõem, aí o Corpo de Bombeiros, do nosso, da nossa cidade, do nosso estado, né, do nosso Vale do Paraíba. Gente, está na hora da gente ir embora, o programa dessa segunda-feira, dia 2, de julho, está acabando, mas amanhã, nós estamos aqui de volta, a partir das 18 horas, no Canal 3, eu, o Jefinho, e toda a nossa equipe. Então, uma ótima noite para você, e até amanhã! Tchau,